Olá amiguinhos, se inscreva no canal e deixe seu like Boi, 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 doida cara feita Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 doida cara feita Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 doida cara feita Pega este menino que não quer dormir Boi, 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 doida cara feita Pega este menino que não quer dormir Vem se de mexer comigo, se inscreva no canal Beijo, beijo e tchau! Tchau!